Pô, eu fui pra cima, entendeu? É foda. Mas eu tava me sentindo muito bem, velho. Assim, tipo, eu não tava cansando. Você transformou ele em canhoto bem no round. No segundo round, já tava com canhoto. Aí, você vê, ele tava, ele colocou a vida de canhoto. Pode ver, quando eu andava pra lateral, pra direita dele, ele não fazia mais nada. Não. Ele tava esperto. Eu andava pra lateral, só que não pra dentro dele, saindo pra fora, tá ligado? E ele não fazia nada. E nessa, eu descansava. E aí, quando ele trocava, eu ia, chutava a perna dele. Pô, tava bem com a canhoto. Tava me sentindo muito bem, velho. Mano, toda grande rivalidade acontece. Andy, Ruby, Peter, esses caras, assim, todos, assim, lutam muito. Acontece de uma ou outra acontecer essa daí. Não, mas tô, porra, na moral, tô, eu tô tranquilo. Amém, Bruno? Tô tranquilo, entendeu? Graças a Deus aí. Mano, olha o que você tá em sua vida. Graças a Deus, as coisas vêm acontecendo, porra. Antigamente, quando, porra, lutava, eu ficava, caralho, eu perdi, tô fudido, pagar conto, caralho. Porra, de graças a Deus aí, ó, joinha, o Ed, pô, os dois aí, fazendo um bom trabalho aí. Porra, e graças a Deus eu não preciso de nada, assim, tipo, financeiramente, graças a Deus eu tô bem. Né? E, então, porra, foi mais uma luta. Eu já fiz isso várias vezes. Já deixei outras equipes, outras equipes e várias equipes tristes. Famílias tristes, igual meus moleques que tão hoje aí, ó, a cara aí de chorando, o outro ali, minha irmã. Todo mundo aqui, a equipe, mas é isso aí. Vamos felizes. Entendeu? Foi igual um dia eu falei pro meu pai, quando eu perdi em 2012, a primeira perda que eu tive, assim, no profissional, o porra, foi feio. E, aí, porra, meu pai ficou doente. Aí eu falei, pai, é o seguinte, quantas vezes eu não fiz isso, deixei a família do adversário triste e vocês dando risada. Agora é a sua vez, só que, pra você ficar doente desse jeito aqui, pô, você não vai assistir mais ou menos luta. E, cara, eu tô bem, graças a Deus. Graças a Deus. É, com as coisas acontecendo, entendeu? Pessoas boas do meu lado, né? Eu tenho uns empresários que, pô, são os melhores. Que, graças a Deus, pô, não preciso, como eu falo de nada, né? Mais do lado financeiro, né? Porque a gente sempre precisa das pessoas, né? As pessoas que, às vezes, estão aqui. E é isso que eu preciso. Eu sou o melhor time do mundo. É isso aí. Estou muito feliz, agradeço todo mundo, né? Todo mundo que fez parte aí, né? Da minha preparação, né? Por esses dias. Agradecer a Mérida também, que, pô, tá aí, lado a lado, tá chegando aí. Daí, me ajudando nas coisas também. E, porra, a gente adotou muitas coisas pra mim. Tirou um peso, assim, de muitas coisas que eu... O que eu fazia, eu passava por outras pessoas, igual a Ingrid, sempre me ajudou, né? Hoje, foi tudo pra ela, né? Chegou, já, tipo, já trabalhando, né? Porra, todo mundo que tá do meu lado, meus filhos também, que, às vezes, eu, eu, pô, não consigo dar a atenção que eles precisam. E, pô, é porra isso. Eu não conheci antes, meu irmão. Eu não conheci, eu não conheci, eu vou mandar diferente pra porra, né? É, eu... Eu vou te levar pra Suriname. Quando ele estiver legal, calmo, eu vou te levar pra Suriname. A gente vai para a Amazônia junto Vai nos índios do Suriname E um dia eu vou ir com ele para os índios do Brasil Vou ligar Obrigado Vamos juntos Vamos manter a cabeça Esse é o que faz parte também Graças a Deus todo mundo voa Vamos aí, bota a rua, bota a rua Buen Guerreiro, Buen Guerreiro Dois caras de nível altíssimo Às vezes acontece, mas não tem mais sorte Porque o dia era seu Eu não passei, mas ele tem mais sorte É uma parte muito real